Impossados os três juízes conselheiros do Tribunal Administrativo. Saiba mais sobre estas informações. Se és novo por aqui, peço para que se inscreva no canal, assim não perde nenhuma novidade e ajuda o canal para o seu crescimento. O presidente da República de Moçambique, Felipe Jacinto Nunes, impossou, nesta quinta-feira, três juízes conselheiros do Tribunal Administrativo, nomeadamente Amélia Simbin, Nelson Jeque e Cláudio Pene. Felipe Nunes desafiou os recém-impossados a combater a corrupção e, igualmente, a pautarem por uma instrução rápida dos processos. Os recém-impossados prometeram dar continuidade à atividade desenvolvida a nível dos tribunais para que haja avanços significativos. Se gostou desta informação e quer incentivar o canal, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações.